E olha uma boa notícia para os motoristas e moradores de Rio Preto, o Avenida Badibacite, que ficou quase dois anos interditada por conta das obras anti-enchente, foram liberadas hoje, finalmente. Está todo mundo bastante aliviado. O repórter Melissa Alcântara está lá no local e ao vivo tem as informações para a gente. Mel, bom dia para você. Como é que está o trânsito por aí? Agora chegando a hora do almoço, tudo tranquilo? Aqueles engarrafamentos que a gente tinha antes, os cruzamentos, estão mais tranquilos? Bom dia. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a liberação aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Muita gente ainda não deve estar nem sabendo, vai ficar sabendo agora com a gente. Então, muitas pessoas ainda não sabem, outras se acostumaram com rotas alternativas e outras ainda, de repente, preferem por alguma precaução, que não tem nenhum significado agora, tomar outros rumos e evitar a Badibacite. Mas podem passar aqui, está tudo liberado. Por conta desses motivos, o trânsito ainda não é aquele que a gente está acostumado. Agora, mais pertinho do almoço, deu uma intensificada, mas ainda bem diferente daquele trânsito que a gente está acostumado, não é? Aqui nas avenidas de Rio Preto, está tranquilo, o movimento ainda é pequeno em relação a outras avenidas. A liberação, como eu disse, aconteceu por volta das 9 horas da manhã, nesse que foi o último trecho das obras anti-enchentes. Estiveram aqui os secretários de obra, transportes, alguns comerciantes locais, além do prefeito Edinho Araújo. Esse trecho, Casa Grande, fica, olha, bem próximo à avenida marginal da rodovia Washington Luiz. Então, é um lugar bastante importante aqui para São José do Rio Preto. E durante esses 23 meses de obras, foram muitos os transtornos que passaram, tanto motoristas, quanto moradores, quanto comerciantes, que estão aqui por perto. Vamos acompanhar na reportagem. O início das obras se deu em março de 2015. A previsão era de que em um ano as interdições estariam finalizadas. Mas, por conta das chuvas, segundo os responsáveis, a obra anti-enchente em Rio Preto durou quase o dobro disso. Por várias vezes, o serviço precisou ser refeito. Em uma delas, no final de 2015, uma enorme cratera se formou no meio da avenida. Em toda a extensão, cerca de 3 quilômetros, a ação teve um custo de mais de 140 milhões de reais. Durante esse período, a chuva continuou a alagar a avenida. E esse era só um dos transtornos. Com os trechos bloqueados, o trânsito ficou caótico. E quem tinha que passar pela Badi, uma das principais avenidas de Rio Preto, sofria com as interdições. E nós voltamos a falar ao vivo aqui da avenida Badi Bacite, em Rio Preto. E eu converso agora com um dos engenheiros responsáveis por essa obra, o Denner Beato. Denner, por que essa obra demorou tanto a ser finalizada? Não é que demorou, as pessoas têm essa impressão. Mas foi uma obra de altíssima complexidade, onde a empresa mobilizou toda a sua estrutura, inclusive aquela que ainda não tinha e fez aquisição de equipamentos pesados, inclusive para lançamento das peças pré-moldadas, escoramentos. E pudemos concluir nesse prazo. Reconhece, sim, a empresa, todo o transtorno causado ao comércio, mas também os transtornos que a empresa enfrentou, as dificuldades técnicas, operacionais foram grandes. Por exemplo, escavação de solos moles, convivência com chuvas, estamos tratando de regiões de vales, temos um córrego aí no centro da avenida, córrego Borá, onde naturalmente as águas caminham para esta região. Então, cada vez que chove, você perde serviços, tem que refazer, depois tem que aguardar a perda da umidade para voltar a trabalhar. Sem falar das grandes dificuldades para lançamento dessas peças pré-moldadas, falta até de espaço físico. Mas pudemos, sim, entregar com 23 meses, acreditamos que foi um prazo bastante razoável quando comparado com a complexidade da obra. O que foi feito aqui na Bade Bacete? Foi feito um canal alternativo, o canal anterior continua em operação, esse canal alternativo é maior que o existente, antigo, e com certeza a drenagem da avenida, a partir de hoje, está completamente alterada, foi uma melhoria muito grande para combater as enchentes. Resolveu, não vai mais haver enchentes aqui, o que a gente pode dizer a esse respeito? Olha, não podemos nunca garantir que nunca ocorrerão enchentes, essa é a pergunta que todos fazem. O que eu posso garantir, conhecendo o projeto e como a obra foi implantada, é que pequenas e médias chuvas não trarão qualquer enchente. Chuvas de altíssima intensidade, quando você tem uma demanda grande de água em pouco tempo, dependendo da ocorrência, ainda poderão juntar lâminas d'água, mas com certeza serão drenadas rapidamente. A avenida sofreu uma transformação muito grande, as enchentes, a redução foi muito expressiva, isso eu não tenho dúvida, foi uma melhoria muito grande para o município. Tá ok, Denner, obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior, voltamos com você, Casa Grande. E, Mel, vou pedir para o Silvinho mostrar para a gente a avenida, se for possível, para mostrar um detalhe importante, a avenida foi liberada, o trânsito está fluindo ali no local, mas como o Silvinho está mostrando, não tem faixa ainda, viu? Então eles fizeram a liberação, mas não fizeram a sinalização horizontal, que são as faixas de divisão, mostrando ali sinalizações de faixas de pedestres, locais em que as pessoas precisam parar, enfim. Por isso, todo cuidado é pouco, principalmente no horário de pico, tem pessoas que parece que não conseguem seguir ali em linha reta, acabam passando a faixa do vizinho, e quando não tem a sinalização, é um problema ainda maior. Então você que é de Rio Preto ou da região e vai para Rio Preto, fique atento, viu? Quando passar ali pela Badibacite, porque as faixas ainda não foram pintadas, é questão de tempo para que a Secretaria de Obras faça aí essa demarcação nas ruas, para então depois ficar tudo prontinho, tudo resolvido como nós esperamos. Agradecer a participação de todos aqui da Mel e também do entrevistado.